Queria ser Só dez minutos de chuva Pra poder apagar esse fogo Que é a tua, tua solidão Queria ser qualquer coisa mais firme Que não movesse ao som das palavras Que não morresse ao som da melodia Da melodia de uma canção Queria ser qualquer coisa mais livre Sobrevoar essa doce prisão Que é o valor da emoção de ser gente E ter meus pés aqui no chão Aqui no chão Queria ter mais um pouco de espaço Pra que esses sonhos que eu sonho aqui embaixo Pudessem tocar o céu Queria ter cinco anos de idade Pra que esse pano da realidade Caísse a meus pés Queria ser só um pouco mais denso Pra segurar na cabeça o que eu penso Pra libertar esse medo de rua E bem mais cedo ser tudo o que sou Queria ser qualquer coisa mais livre Sobrevoar essa doce prisão Que é o valor da emoção de ser gente Gente por condição Gente Não falta aqui em perder Não termos de silêncio Não tem tudo lá E bem mais Don't alcance Não tem tudo lá E bem mais LEO É o valor da emoção Gente por actividade